Quer assistir a passagem de som da Rita Lino de Gantinho? Aí o que você responde, gente? Não, passa aí mais tarde. Eu falei, quero, quero, quero. Aí assistimos a passagem de som no Gigantinho. Acabou. Ela veio, a Rita, na direção do nosso grupo ali que a gente estava assistindo, e falou assim, na hora que eu apresento a banda, cada um dos meninos que é apresentado, é um gato, e aí quando eu apresento as meninas na plateia, é aquela coisa. Mas os meninos na plateia não tem por quem gritar. E eu estava querendo, na hora do Miss Brasil 2000, que é a apresentação da banda, era dar isso para os meninos da plateia. Eu queria então o seguinte, eu queria uma moça que entrasse enrolada numa capa, estivesse pelada por baixo dessa capa, entrasse ali na frente do palco, abrisse a capa pelada, fechasse e fosse embora. Eu achei aquilo incrível, eu achei a maior graça. Mas aí ela olhou para mim e disse assim, você conhece alguém que possa fazer isso? E eu perguntei, você se incomoda que seja eu? Aí eu fui voando para casa, porque isso não tinha nenhum planejamento tudo. Eu fui me depilar, fui arrumar uma capa e um salto alto, e um spray para botar meu cabelo louro para cima. Cheguei em casa e falei, vim pegar uma capa, estou saindo rapidinho, vou ali ficar pelada no Gigantinho. E aí e aí